Música Hello pessoalzinho do Jardim da Escola Risco, Brinco e Rabisco How are you today guys? Hoje nós iremos ver as partes do nosso rosto, do nosso face Vamos lá? Então vamos lá Ears, nose, nose, mouth, mouth, eyes, eyes Muito bem guys! Então vamos fazer uma brincadeira hoje? A teacher vai falar e vocês vão tocar as partes do rosto que a teacher falar, ok? Então vamos lá! Eu vou brincar junto Muito bem guys! Essa semana nós estamos vendo as partes do face, do nosso rosto A semana que vem a teacher volta com outra lição Bye bye! Have a great week! Música 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 Música